Música Introdução de animais, poda dos ramos da árvore e seleção das plantas mais fortes. Você confere agora na nossa integração lavoura-pecuária-floresta. Acompanhe. Música Olá pessoal. Bom, a gente vai para a segunda parte dessa aula sobre manejo de componente florestal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Onde a gente vai abordar os tópicos sobre o manejo do sistema. Falar um pouquinho da entrada dos animais. Práticas silviculturais como a desrama, qual que é o conceito, qual que é o objetivo, como e quando fazer e os efeitos na qualidade da madeira. Definição do sistema silvicultural, ou seja, manejo para uso múltiplo com desbastes, seletivos, raleio, corte raso, como e quando fazer. Vamos conceituar esses tipos de sistema. Os desbastes, conceito, objetivo, como e quando fazer, efeitos na qualidade da madeira. E por fim, vamos falar sobre o acompanhamento da produtividade. Como é que a gente acompanha essa produtividade, como é que a gente decide quando que vai aplicar cada prática de silvicultural dessa. Bom, manejo do sistema. Entrada dos animais, primeiro tópico. Vai depender do tamanho das árvores, do tipo de animal, vacas leiteiras, novilhas, bezerros. E a possibilidade ou não de proteger essas árvores. Bom, depende de um outro fator também, que é da implantação. Uma implantação bem feita, a gente tem árvores crescendo rápido, sadias e uniformes. O que vai conferir para a gente um tempo menor para a gente poder entrar com esses animais. Um plantio mal nutrido, mal implantado, vai custar mais tempo para que a gente consiga entrar com os animais e causar o mínimo de dano possível nessas árvores. Aqui um exemplo de introdução precoce de animais em uma área. A gente vê aqui nessas setas vermelhas, a representação das várias falhas por quebra. Os animais tendem a se coçar nessas árvores. Como as árvores estão muito jovens ainda, os animais entraram com 5 ou 6 meses de plantio. Então, aconteceu um alto índice de falhas por quebra. Os animais se coçam, atropelam essas árvores. Aqui um detalhe do que acontece. O animal passa por cima, ele quebra essa árvore e a gente praticamente perde essa árvore. Bom, uma saída para isso, se eu tenho necessidade urgente de utilizar essa área, não tenho um escape, é proteger essas faixas de árvores com cerca elétrica. O custo é menor e eu posso deslocar essa cerca e fazer os piquetes entre as faixas. Bom, a primeira prática silvicultural que a gente quer mostrar é a desrama. No que consiste a desrama? A desrama é uma prática onde a gente remove os galhos da planta, remove parte da copa dessa árvore, com a finalidade primeira de agregar valor à madeira. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma madeira que foi desramada e a madeira que não foi desramada. O que acontece? Os galhos que se formam no tronco da árvore, eles formam uma cicatriz. Na medida que a gente não tira esse galho, quando essa madeira é serrada, ela apresenta esses nós que são indesejáveis. Quando a madeira é serrada, esses nós aparecem, eles podem estar apodrecidos e criar buracos na madeira, o que deprecia substancialmente a qualidade da madeira. Então, quando a gente, como a árvore cresce em anéis, ano a ano ela deposita um anel de massa e a singa ela engrossa, quando eu faço essa desrama bastante cedo, esses nós ficam confinados nessa parte interna da madeira, que é uma parte, então, que vai ter um valor agregado menor. Na verdade, eu vou serrar, quando eu for serrar, eu vou serrar essa região aqui da madeira, que a gente, nesse caso aqui, vai chamar de madeira limpa, livre de nós, então a madeira que não vai apresentar esses defeitos de formação. Bom, aqui está um outro efeito que essa desrama confere para nós, além do efeito principal, que é melhorar a qualidade da madeira, é a entrada de luz para o sistema. Então, aqui a gente tem uma área que não foi desramada e uma área com desrama. As árvores estão um pouquinho desuniformes, mas é uma foto meramente ilustrativa. E a gente pode ver aqui, eu vou voltar na questão da luz. Ainda que temporário, pois no ano seguinte essas árvores vão crescer e esse efeito se perde, mas a gente tem um efeito temporário aqui e a gente mediu isso, a gente consegue aumentar em 30, 40% a luminosidade que entra no pasto, disponível para o pasto. Bom, aqui é uma área já completamente desramada, imagine essa copa envolvendo a árvore aqui até as partes mais baixas. A luminosidade aqui já estaria bastante comprometida. Bom, como é que se faz a desrama então? Um plantio bem nutrido, bem implantado, bem estabelecido, a gente já pode praticar a primeira desrama entre os 9 ou 12 meses de idade após o plantio. Então, seria mais ou menos na época que precede as primeiras chuvas do ano seguinte. Quando os galhos ainda estão verdes, é importante a gente lembrar disso. A desrama deve ser feita com os galhos ainda verdes. O galho morto, ele cria um nó morto, que é aquele buraquinho que vai aparecer na madeira futuramente, e não cicatriza direito. E esse nó não cicatrizando direito, a gente pode ter entrada de fungos e outros patógenos na árvore, que vão causar manchas na madeira futuramente. Então, a gente precisa cortar os galhos vivos para que essa cicatrização se dê de forma rápida e a gente evite a entrada desses patógenos. Bom, e como é que eu faço a desrama? Primeiro, eu vou remover entre 30% e 50% da copa viva. Eu já acredito e tenho recomendado bastante a gente remover 50% da copa. A gente afeta muito pouco o crescimento da árvore, ou quase nulo o efeito no crescimento da árvore. E a gente já consegue levantar essa copa até uns 3 metros, 3 metros e meio de altura. Uma árvore com 9 a 12 meses de idade, de eucalipto. A gente já tem árvores aí com 6, 7 metros. A gente consegue fazer uma desrama de até 3 metros de altura. Ou 50% dessa copa. Bom, uma segunda desrama deve ser feita aí até entre os 18 ou 20 meses de idade, ou seja, no ano seguinte, precedendo já a época chuvosa do ano seguinte. Também mantendo essa proporção. Então, elevando essa desrama até 6, 6 metros e meio. E aí eu tenho a possibilidade de ter duas toras de 3 metros livre de nós. Bom, acima disso, eu posso fazer desrama? Pode. Mas o custo começa a ficar mais alto. Eu vou necessitar de uma escada, vou necessitar de um aparelho mais longo, que às vezes não vai me conferir a eficiência que eu preciso, ou então vai aumentar muito o meu custo. Então, quem tiver recurso para investir nisso, e tiver uma boa avaliação econômica disso, pode fazer o uso de uma escada e fazer essa poda em uma altura maior. O corte deve ser feito bem rente ao tronco. Se o corte for mal feito, a cicatrização, mesmo num galho vivo, ela é deficiente e a gente volta para o problema dos patógenos e do aparecimento de nó morto. E o uso de uma ferramenta adequada, que seria o serrote de poda. A gente vai mostrar. Então, aqui está o operador fazendo o corte aqui, já com o cabo extensivo, ele está fazendo uma segunda desrama aqui, já numa parte mais alta. Imagine que quanto mais se alonga esse cabo aqui, mais a gente vai perder eficiência na operação de desrama. Uma vez que aqui na ponta tem o serrote, eu vou mostrar, mas a gente tem um detalhe desse serrote. Esse serrote é flexível, então, quanto mais longo esse cabo aqui, mais esse serrote oscila e a gente não tem um bom corte. Aqui um detalhe, então, do serrote de poda. O serrote desse aqui tem o cabo extensivo, não é muito caro, o serrote custa em torno de R$70, R$80. O corte sendo feito em galhos vivos, a gente pode ver essa partezinha branquinha aqui, é sinal de que o galho estava vivo, então, esse galho vai ter uma cicatrização mais eficiente. Aqui o próprio produtor fazendo a desrama. Uma outra prática silvicultural, quer dizer, a gente já fez a desrama, primeiro, segundo ano, a partir daí vai ser devido ao custo. Bom, desbaste. Vai chegar um momento que essas árvores vão ter crescido o suficiente para fornecer produtos e, ao mesmo tempo, vão estar sombriando aquele pasto. Mas a finalidade primeira, do ponto de vista silvicultural, a finalidade primeira do desbaste é conferir maior qualidade ao fuste daquelas árvores que vão ficar de estoque, de volume, vão continuar no campo ali, crescendo. Então, é melhorar. Por que ela dá maior qualidade? Porque essas árvores chegam em um determinado ponto, elas começam a competir entre si e o plantio, o crescimento desse plantio começa a estagnar. A gente vai mostrar mais adiante um gráfico que revela bem essa estagnação de crescimento. Bom, quando a gente, então, submete esse plantio a um desbaste, ou seja, a remoção de algumas árvores dentro desse plantio, a gente aumenta o espaço útil entre plantas e, assim, consegue retomar o crescimento dessas árvores que vão futuramente apresentar diâmetros maiores e maior, agregando mais valor àquela madeira. Bom, um efeito indireto, mas extremamente valioso para o sistema é o aumento de luz para o pasto. Ou seja, a gente está voltando a equilibrar o sistema. Bom, fornecimento de uma renda intermediária, que essa madeira que está saindo, ela vai virar algum tipo de produto que pode ser usado na propriedade ou comercializado. E o desbaste é feito de duas formas. Existe o desbaste seletivo e existe o desbaste sistemático. Nós vamos falar a respeito desses dois tipos agora. Bom, aqui está uma área logo após o desbaste. Então a gente vê que existe um plantel de árvores que continua em crescimento no campo e essas outras árvores agora vão ser processadas e se transformar em produtos. Bom, o desbaste seletivo. Aqui eu tenho uma representação, então eu tenho essas bolas verdes aqui que representam as árvores, eu tenho linhas de árvores antes e após o desbaste. A gente vê que o desbaste seletivo ele consiste na remoção das piores árvores dentro de um sistema. Então aquelas árvores tortuosas, dominadas, que não tem um bom crescimento, as quebradas, então a gente vai remover essas árvores de dentro do sistema. A gente causa aqui um reespaçamento e essas árvores remanescentes vão continuar crescendo. É um desbaste bastante uniforme, aqui uma área sob desbaste seletivo, então a gente tem aqui uma parte grande de árvores que estavam tortas por algum motivo ou quebradas, foram removidas. Aqui uma outra perspectiva. Bom, então nesse desbaste a gente retira as piores árvores. Normalmente é feito em plantios muito heterogêneos, que a gente tem bastante heterogeneidade de diâmetros, alturas. A gente tem uma desvantagem, que é a probabilidade de sobrar árvores vizinhas, árvores com espaçamento próximo. E aí o que tem de acontecer? é aquele efeito de competição entre as árvores que a gente já falou anteriormente. Para solucionar esse caso, a gente pode fazer um desbaste combinado com o sistemático para evitar esse problema. Então, aquelas árvores que sobraram vizinhas muito próximas, que a gente pode ver que tem uma tendência a ter aquele efeito de competição, a gente combina com o desbaste sistemático e resolve esse problema. Isso vai implicar, obviamente, no maior número de árvores removidas dentro do sistema. Bom, o sistemático, é bem visível como é a diferença. Então, o sistemático, eu vou ter a remoção sistemática de árvores dentro do sistema. Então, eu tenho duas plantas aqui, eu removo uma, deixo a outra, removo uma, deixo a outra, removo uma, deixo a outra. E assim, eu tenho um reespaçamento mais adequado para essas plantas. Essas plantas aqui, vão ter sempre, em tese, o mesmo espaço para crescer. Então, aqui está uma imagem de um plantio onde foi feito o desbaste sistemático. A gente vê que o espaço fica distribuído igualmente entre as árvores remanescentes. Obviamente, isso aqui é feito em plantios mais homogêneos, onde a gente tem, as árvores têm dimensões mais próximas. Obviamente, nesse plantio, sempre vai haver alguma heterogeneidade entre as árvores, mas ela é bem menor. Então, normalmente, esse desbaste, ele vai ter alguma coisa seletiva também. e ele nos proporciona o melhor reespaçamento das árvores e melhor qualidade do fuste dessas árvores remanescentes. Bom, a respeito do sistema silvicultural. Manejo para uso múltiplo ou corte raso. O que eu chamo de corte raso? É quando eu faço o corte de todas as árvores, em uma determinada idade, eu venho e faço o corte de todas as árvores. Como é feito na produção de madeira para celulose, para siderurgia, basicamente. Com seis ou sete anos, são ciclos de seis ou sete anos, onde se remove todo o volume que existe em uma área. Bom, aqui eu tenho, vou voltar então no exemplo do manejo para uso múltiplo, onde eu vou ter múltiplos produtos com desbastes temporários. Então, aqui eu tenho a curva de crescimento em volume de um plantio desbastado. No ano 1, eu tenho praticamente zero de volume. No ano 2, então aqui esse eixo vertical representa o acúmulo em volume ao longo dos anos. Então, eu tenho aqui em um determinado ano, eu vou fazer um desbaste, eu vou remover parte desse volume. vou remover parte desse volume e vou deixar um volume remanescente que vai ser representado pelas árvores que estão sobrando no sistema. Eu retirei aquele volume, continua um estoque de volume que vai continuar crescendo, essas árvores vão continuar crescendo. Então, se aqui eu tinha 400 árvores, agora eu vou ter 200, 150 árvores que vão continuar crescendo. Como essas árvores têm mais espaço para crescer, elas vão engrossar mais e a tendência é que elas produzam um volume final aqui numa idade futura e esse exemplo aqui ele é hipotético. baseado em alguns dados de campo, os dados médios que a gente tem, eu vou ter um volume final bastante superior àquele que eu tinha com o dobro de árvores. Bom, nesse primeiro desbaste, então, eu vou ter produtos, eu estou desbastando um povoamento jovem ainda, eu vou ter produtos de menor valor agregado, eu tenho aí produtos do tipo lenha, moirões de cerca, postes, alguma madeira para serraria, às vezes, dependendo da idade que eu estou fazendo, esse corte, e lá na frente, onde vão sobrar aquelas árvores que eu considerei que têm melhor forma de fuste, que estavam mais sadias, árvores dominantes, então vão fornecer para mim madeira de maior valor agregado, madeira para toras, para tábuas, e também madeira para usos inferiores, porque a árvore, na verdade, a árvore é um cone, e aquelas partes superiores da árvore que tem o diâmetro mais reduzido vão nos fornecer também produtos tipo moirões e lenha e outras coisas, por isso que a gente chama de desbaste, manejo para uso múltiplo. bom, aqui em contrapartida a gente tem um exemplo de uma área que serviu para corte raso, ou seja, o manejo foi feito com o corte total das árvores, então a imagem antes, uma semana antes, aqui uma semana depois, então com o corte total dessas árvores, a gente tem o acúmulo de volume, em uma determinada idade eu venho aqui e removo todo esse volume, obviamente esse corte é feito numa idade mais precoce, no caso dessa área foi um corte feito com 5 anos de idade.